Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck 10 pra derrubar, 2 pra levantar Aí rapaziada, nunca perca a fé, certo? A esperança é a última que morre DJ da West no toque Acordei mais um dia, levantei a mão pro céu Por sempre estar comigo, hoje se manter fiel É mais um pobre louco que quer vencer nessa vida Quer dar um futuro a melhorar pra sua família E nunca esquecer o que Deus me proporcionou Colocou pessoas na minha vida pra ser hoje quem eu sou 10 pra derrubar, 2 pra levantar Quer falar da minha vida? Pode falar 10 pra derrubar, 2 pra levantar Quer falar da minha vida? Pode falar De você não espero nada Isso aí já esperava De você não espero nada Isso aí E minha mãezinha que conselho sempre me deu E a fiel que sempre me fortaleceu E meu paizão que nada deixou faltar Pode ter certeza que vocês eu vou honrar Ai rapaziada, nunca perca a fé, certo? A esperança é a última que morre 10 pra derrubar, 2 pra levantar DJ da Oeste no toque Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Acordei mais um dia, levantei a mão pro céu Por sempre estar comigo, hoje se manter fiel É mais um pobre louco que quer vencer nessa vida Quer dar um futuro a melhorar pra sua família E nunca esquecer o que Deus me proporcionou Colocou pessoas na minha vida pra ser hoje quem eu sou 10 pra derrubar, 2 pra levantar Quer falar da minha vida? Pode falar 10 pra derrubar, 2 pra levantar Quer falar da minha vida? Pode falar De você não espero nada Isso aí já esperava De você não espero nada Isso aí E minha mãezinha que conselho sempre me deu E a fiel que sempre me fortaleceu E meu paizão que nada deixou faltar Pode ter certeza que vocês eu vou honrar E minha mãezinha que conselho sempre me deu E a fiel que sempre me fortaleceu E meu paizão que nada deixou faltar Pode ter certeza que vocês eu vou honrar Aí rapaziada, nunca perca a pé, certo? A esperança é a última que morre 10 pra derrubar, 2 pra levantar DJ da West no toque Diretamente, Estouz Love Fuck Estouz Love Fuck Estouz Love Fuck Estouz Love Fuck